O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, anunciou na manhã desta sexta-feira mais um aumento salarial para os professores municipais. A decisão tem por base o reajuste de 15% assinado pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana. O prefeito se diz feliz porque o município poderá reajustar o piso do professor de maneira quase imediata, devido o trabalho de economicidade feito pela gestão com os recursos próprios. Mas ao mesmo tempo se preocupa com os demais municípios, que não arrecadam o suficiente para cobrir mais essa despesa. Ainda de acordo com o prefeito, a Confederação dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos conseguiram aprovar ano passado uma lei que ordena ao governo federal a determinação de recursos para cobrir despesas criadas por ele aos municípios. Municípios do interior, claro que eles não vão conseguir implantar isso tão rápido, porque vamos ver como é que o governo federal vai repassar esses recursos, porque está dentro da nova lei. Poucos municípios que estão fazendo isso já. Não tenho dúvida nenhuma que aumentando bem o salário do professor, melhora a vida do professor. E ele poderá cuidar, se dedicar mais ao seu trabalho. É que agora eles podem sonhar mais alto, podem realizar outros sonhos, sonhos que eles merecem, porque o professor realmente é o pilar do desenvolvimento do nosso país. Isso para eles vai ser de suma importância e a palavra é gratidão, prefeito, pelo seu reconhecimento. Os nossos professores vão agradecer de coração. Segundo o secretário municipal de gestão administrativa, Jonathan Santiago, o salário do professor, que cumpre 25 horas, passará de R$ 3.004,00 para R$ 3.453,27. Para quem cumpre 40 horas, passará de R$ 4.807,00 para R$ 5.525,32. Para professores do magistério, com carga horária de 40 horas, o salário passará a ser R$ 4.420,55. O secretário frisa que estes são valores de início de carreira, podendo o professor, ao final de carreira, cumprindo 40 horas, chegar ao salário de R$ 10.500,00 com a nova determinação. O município possui cerca de 2 mil professores na rede pública. É importante frisar que esses recursos não são do governo federal, são recursos do próprio município de Rio Branco. O Fundeb é uma verba, está na lei, mas o município de Rio Branco, possui uma capital e com uma saúde financeira favorável, ela custeia 100% dos impostos. De acordo com o Jonathan Santiago, o município enviará o projeto de lei para a Câmara de Vereadores para aprovação. Sendo aprovado, estes quase 15% representarão anualmente R$ 25 milhões, e mensalmente em torno de R$ 1,6 milhão ao orçamento municipal. A Casa do Povo aprovando isso no mais rápido possível, a gente consegue implementar em fevereiro. Mas, todavia, a Casa está voltando, a formação das comissões, acontece algum atraso, a gente paga no pagamento de março retrativo a 1º de janeiro de 2023. Então, os professores podem ficar tranquilos que o ponto inicial é 1º de janeiro de 2023.